E fala qual foi, seja o eu como no meu canal e aqui quem fala é o God Bom, se você está vendo esse vídeo, é sim Eu gravei o Your Chat Olha só, já está me chamando o Zap Zap aqui Então eu tenho que dar o recado aqui rapidinho, hein Rapidinho, eu estou indo e vindo E espero que vocês curtam esse vídeo aí Lembre-se que aqui é tudo só brincadeira Aqui é só piada, eu só faço piada aqui Se você não gosta ou não, eu sinto muito por isso Mas é meu jeito de fazer meus humor aqui E valeu aí Curta esse vídeo, fui What the fuck, mano O que você virou, velho? Cadê a baconha? Gabrigal, Gabrigal te perguntou para o Lorde, vai Ué, mas ela escolhe a gente brincando Que isso não é o que você quer, né Para mim era porque a gente consegue conhecê, ué Não, velho Na minha escola a gente brincava Ah, tá Eu brincava, né Uh, yeah Uh, yeah Quando eu girava a garrafa, todo mundo saia da roça Quem que girou aqui no lugar? Quem girou? Nem eu Quem girou? Vai ter que fechar seu pai Viado, velho Caralho, mano Quem que foi agora? Quem que foi? Quem que foi? Foi o Victor Ih, eu acho que eu vou sair da roda Acabou Que isso, que isso, que isso? Caralho Que novo Que isso? É, tá te beijando Que isso, que caralho? Caralho, cobaca Vai, 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 vai andando, caralho Que isso, velho Que isso, meu velho Paraí, caralho Ô, velho Não faz Não, não, pegou nele ali, ó Sai, sai, velho Sai, vai, vai lembrar o cu da tua mãe, já Sai daqui, sai daqui, cara Sai daqui Sai daqui Sai, fala Ô, pingo safado que não é mais pinguinho, tia Sai Ah, malduga, que porra é essa, velho Deixa minha boquinha agora Vai, 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 vai Não, não, não Vamos ver quem vai beijar minha boquinha O maluco tá de boca aberta ali, ó Se cair em mim, eu quito, vai Vai que tá Então vai que tá, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ah, não, 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 não Ai, caralho Para com isso, fiado. Essa bagaça não para não, fiado. Peraí, eu subi? Já subi, subi, subi. Ah, mano. Tem que ir lá naquele mapinha. Tem que ir lá naquele mapinha lá do escorrega, mano. Não sei lá que bagulho é aquilo. Peraí, eu vou me jogar agora, ó, ó, ó. Ah, meu Deus. Eu me joguei. Olha que brincade. Mano, peraí, vem, vem, vem. Ah, meu Deus, sobe em cima, sobe, sobe, sobe. Agora se joga, mano, se joga, se joga. Rápido assim, ó. Esquerda, direita, para cima. Aí, Lino, se apresenta para a galera aqui, Lino. Vai, se apresenta aí. Não, Lino não, Eduardo. Se apresenta aí, Eduardo. Se apresenta aí. Se apresenta aí, Eduardo. Eu edito e corto, porra. Eu edito e corto, caralho. Mas eu não sei inventar o Eduardo, seu filho da puta. Ele é gordo, caralho. Então é burro, mano. Ele é gordo e tem burro. Ah, desgraça. É burro, velho. Cadê você? É burro, velho. Cadê você? Olha o Naruto ali. Olha aqui. Aí, pessoal, esse aqui é o Naruto aqui. da família Peladino, ó. Aí, ele não falou muito, não, velho. Ele só faz skins, viado. É, eu não falo muito. Viu só? Tava certo, tá, pá. Agora, agora, vamos invadir alguma... Cala a boca, bicho imundo. Olha essa porra, mano. Olha isso, mano. Para de mexer, viado. Para de se mexer, eu desgraça, mano. Tá brilhando, viado. Não, aqui, ó. Vamos transformar o Naruto. O que é que você não tá despedido? Vai se transformar em quê? Viado já é, viado. Turma e respeita, seu livro. Cala a boca, imundo. Mano do céu, mano, tá, tijolinho, mano. Você tinha sumido. Tijolinho, você sumiu, tijolinho. O que aconteceu com você, viado? O caminhão passou por cima, você sumiu. O tomate fez isso comigo, mano. Tomate, mano. Tomate no teu cu. Vai se fudê, porra. Faz aí o que você sai fazer. Vai, faz aí o que você sai fazer. Mostra o teu dom, vai. Manda aí. Bloqueado. Caralho, filho da puta. Mostra pro mundo como você é maconheiro. Vai, mostra pro mundo aí como você é maconheiro. Taca, taca. O pinguim que fumava canela, mano. Aí, também. Aí, foi, foi, foi. Ah, não, caralho. O que é isso, mano? A versão macho da Seba, velho. Esse cara tem de ver com a versão macho. Que porra, o que que tá chamando aqui? Calma aí, eu já retorno, hein. Eu já retorno, cara. Eu já retorno. Pera aí, pera aí, caralho. Que que... Pelo... Pelo... Mata ele, mata ele, mata ele. Que que eu vou matar o quê, mano? Vou te pegar no misto mate. Então, então... Eu tenho que querer. Chira o satio, caralho, meu velho. Vai me matar com brilho aí, só... Só... É, mano. O cara vem e cheira saco, viado. Vai e cheira saco... Ah, não, mano. O cara vem e... Não, não, não. O cara vem e falar de cheira saco por cima. Sai daqui, mano. É, entregou a minha, tá? É sério mesmo? Tu... Tu me traz uma fada pra me matar, velho. O quê? Tu me traz uma fada aqui pra me matar. É sério mesmo? Vai fazer o quê? Vai jogar porpunina em mim, viado? Vai jogar porpunina em mim... Ah, vai tomando teu... Caralho. Não, essa aqui é safada, mano. Não, essa aqui é safada. Essa aqui é safada aqui, ó. Safada aqui, ó. Safada aqui, ó. Essa aqui é safada, isso aqui, ó. Isso aqui é safada, isso aqui é safada. O God. Ia, 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 ia. Que porra é essa, meu velho? Help, destroy the Uganda Minace. Sai da frente, viado. Teu vestido tá me atrapalhando, velho. Teu vestido aí, ó. Filho da puta, mano. Sai daí, cara. Sai daí. Teu vestido aí, rapaz. Não, não, não. Você tem que combinar que você é uma saia. É, é, é. Vamos dizer que sim, velho. Vamos combinar. É uma saia, velho. Calma aí. Deixa eu ler essa bagaça aqui, tá? Tá, vamos voltar aqui, ó. Algum número aí? Dólares? Do Nate? E o total... Calma aí, viado. Calma aí, viado. Peraí, peraí. Vou dar um co-prende aqui. Carne, croxa, creio e não sei o que mais dinheiro, Uganda. Nocos. É, skinnode, alive and corned into take... Ó, viado. Tua saia, desgraça. Ou desgraça. Sarei o filho da puta. Sarei o cara. Beu, beu, break, break face. É isso aí, meu velho. Não entendi nada. Ó, o, 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 rebrick. Traduz aí pra mim, viado. Peraí, ó. Ó, vamos lá, peraí. Teu, 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 teu inglês é o melhor, hein, cara? Não, acho que o inglês deu pra entender direito. Deu pra entender direito. Peladino, safado. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o Peladino. Peladino, Paidolino, Peidolino. É, me dá mais aí, mano, mais coisa. É, é... Pelad... Pelad... Peludinho, é... Ah, maluco. Tô sem ideia, mano. Já foi tudo. É Peladino, Paidolino, Peidolino, Peludinho. Aí, cara. Peidolino. Vai lá, vai lá. Vai lá, drink. Você sabe cuspir aí também. Vai, vai, vai. Vai, cara. Ô, Peladino, vem cá, vem cá. Peladino, vem cá. Vem cá. Ô, Peladino. Vem cá, mano. É rap de mudo aqui, ó. Rap de mudo aqui, ó. Vai, vai, vai. Manda a partida aí. Manda a partida, Daniel. Manda a partida aí. Vai, Redrick. Vai, vai. Começa aí. Vai lá, vai lá. É rap de mudo, hein. Ah, eu sou mudo, eu sou mudo. Vai, vai, vai. Rap de mudo, Peladino. Rap de mudo, vai. Caralho. Caralho, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caralho, faz melhor, Peladino. Vai, vai. Vai, oi, caralho. Mano, o cara da partida tá morrendo, velho. Ah, eu não deixava aí. Diz que eu tava morrendo essa calcinha azul. Que isso? Ah, não, mano. Ah, mano. Quero agradecer a participação aí de Peladino aí que esteve aí toda a parte. Não, toda não, né? Uma pequena parte da família do Peladino. Está o Kid aí que esteve participando também aí. Mesmo sem ele saber, estarei botando o canal dele na descrição. E obrigado aí, Oliver, que ele vai mostrar com essa linda encerramento que eu ganhei de presente pra ele. Fui. E aí